Oi minha gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e eu vim reagir pra vocês a um vídeo, né, a uma encena, mais uma encenação, né, da Joel, da banda Calypso, que é esquece o meu coração, isso esquece o meu coração, que se esquece o meu coração, se não me engano foi do Calypso pelo Brasil. Isso, é que eu não me lembro aqui, mas foi pelo DVD de Calypso, pelo Brasil, e eu vim reagir aqui pra vocês, e antes de tudo, se você é novo aqui no meu canal, já curte o vídeo, já se inscreve, compartilha pra mais pessoas me conhecerem aqui no nosso canal, e se você aí quer que eu reaja a algum vídeo, analise pra vocês, deixa aqui no comentário, ah Felipe, eu gostaria que você reagisse a esse vídeo, a tal vídeo, se quiser pode até botar o link de algum vídeo, De qualquer coisa, sabe, da banda Calypso, Joel, uma companhia, a Deise Santana, então é só você deixar aqui nos comentários, que eu vou fazer com maior orgulho, então vamos lá ao vídeo, é rápido, é pequeno, sabe, não é a música toda não, mas eu achei a encenação perfeita, uma encenação top, Então eu vou reagir aqui pra vocês, e analisar também, essa parte, então vamos lá. O meu nome é um look todo amarelo, é em, hoje, 2011, hoje descobri, cadê minha gente, agora, olha, já puxou, ele vem aí com ela, puxou de novo, passo pela frente, E eu, que eu achei de você, e eu, com uma nota de poder, uma nota de poder, anota aí pra você ver, eram as estrelas, e você nunca me levou, e o doeu, sufou, eu tô me errado aqui, Oi, 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 que é minha, você tá me empurrando, esse jogo é uma, como sempre, com a cultura dela toda em cima, capaz dele pisar nesse, 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 nesse rabo dela aí atrás, Olha, toco na mão Menino bem encenado, viu? Oi Eu sou o Beck Menino, essa é bem encenada, viu? Bem coreografada, olha Olha, isso se jogou, viu? Olha, olha, uma mão, a outra mão Eu gostei do sapato, agora eu tapo, tem que ser o tapo Ai, tem que ensinar a cara mesmo, né? Minha gente, aí chegou o outro, só pegar ela Eu deveria colar ele Acabou, minha gente Diga aí, minha gente Quando eu vi, eu falei Não, eu preciso gravar no meu canal Porque A encenação foi a melhor Sinceramente Quando o negócio da mão Ele bota uma mão Ela dá um tapa, bota outra E ela dá outro tapa Então Perfeito Então, como eu disse no começo Se você tem algum vídeo pra eu Analisar, reagir É só deixar aqui nos comentários Comentar o que você achou desse Daqui Vai ter outro dessa música Vai ter diversos, né? Mas Como vocês estão vendo aí no canal Se você não é inscrito Se inscreve Vai assistir os outros vídeos Que eu já postei E espero porque Vai ter muito mais vídeos De reagindo e analisando Encenações de Joama no palco E também Vai ter mais dessa música Que eu achei cada um Na internet Minha gente Que eu falei Meu Deus É cada encenação Uma melhor do que a outra Então Um super beijo Se inscreve no canal Até os próximos vídeos Compartilha Ativa o sininho Pra ficar por dentro De tudo que vai acontecer Aqui no canal Tchau